Os pescadores de Teresina estão passando por dificuldades. O nível muito baixo dos rios Poti e Parnaíba está afastando os peixes que são o sustento de muitas famílias da capital. O rio esse ano não tem água suficiente para que venha o peixe grande. Só está vindo os peixes miúdos. O rio está cheio de areia, não tem corrente d'água para o peixe sobreviver e correr para cá. Nós temos 70% dos associados vivendo só desses dois rios e outros estão caminhando para fora, para outros locais. Horas e horas em uma canoa pescando na tentativa de conseguir encher uma caixa para venda. Além de peixes pequenos, a quantidade encontrada não é suficiente. O peixinho é pouco mesmo. Antigamente a gente ia com duas horas que estava no rio e trazia muito peixe. E hoje não. A gente vai de manhã, passa até meio dia. O que vai é a boca da noite, só volta de manhã, trazendo o peixinho para vender de manhã. A situação preocupa os pescadores, já que a tendência para os próximos meses do ano é que o nível dos rios da capital diminuam ainda mais e como consequência, menos peixes aparecerão. Pescador desde 1949. O senhor Valdivino de Aquino recorda os tempos de fartura dos rios e teme o que ainda pode vir. Antigamente, como os peixes eram mais fáceis para o pescador pescar, por aqui assim, aí você tinha aquela fartura para vender, para negociar, para arrumar o troco para comer. Mas agora, você pega um motor desse aí, você está vendo subindo aí o motor. João hoje, agora, vem chegar de manhã, 4 horas da manhã, para vender bem aí. Às vezes pega a meia caixa, pega menos de meia caixa. Sorte quando acerta num cardum que pega uma caixa. A poluição nos rios através dos esgotos a céu aberto e o assoreamento também são problemas graves. Teresina e Timon carecem de infraestrutura de esgotamento sanitário. Só 17% das residências e dos pontos comerciais de Teresina são atendidos pela rede de esgotamento sanitário. Enquanto do outro lado do Maranhão, Timon tem 0% de esgotamento. Isso aumenta consideravelmente o nível de poluição do rio. Investir em infraestrutura é uma das soluções para tentar reverter a situação dos rios. A solução que nós teríamos, essa, primeiro é o aparecimento de políticas públicas para que os governos estaduais, tanto do Piauí como do Maranhão, as prefeituras municipais que estão na maio do rio, comecem a trabalhar num programa de reflorestamento das margens e corram atrás de esgotamento sanitário para evitar que o rio seja poluído. A solução existe, agora o que falta é políticas públicas para resolver o problema, tanto do rio Parnaíba como do rio Putim.